Olá pessoal, aqui é o site Digitei.com e hoje nós vamos falar sobre o cartão e a conta Nubank. Se você quer fazer um cartão Nubank e quer ver como fazer isso pela internet, fica comigo aqui que eu vou mostrar como fazer isso. Vamos lá, rapidamente. Você vai entrar no site nubank.com.br, coloque aí no seu navegador ou no seu celular nubank.com.br Você vai cair nesta página aqui, que é a página inicial do site da Nubank. Ok? Feito isso, vocês podem ver aqui que tem todas as informações do cartão, moderno, simples, gratuito. O cartão Nubank não tem anuidade. Tem o programa Rewards, que é um programa de pontos do seu cartão Nubank, que dá muitas recompensas. Vale muito a pena conhecer e saber mais. É um tema para o próximo vídeo. Enfim, você vai rolando a página para baixo, você vem até aqui em produtos, você vem aqui em cartão de crédito. Ok? Você clica aqui em cartão de crédito, você vai chegar nesta página aqui. Quando você chegar nesta página aqui, você vai vir aqui em cima, pedir meu cartão de crédito. Ok? Aí no seu celular, deve estar com esses três risquinhos, ou nesse mesmo local aqui acima à direita. Você clica aqui e vai completar os dados que são solicitados. Nome completo, CPF, e-mail, confirmação de e-mail. Ok? Você dá o link em concordos com a política de privacidade e solicita seu cartão. Essa é a forma que você consegue fazer a solicitação do seu cartão Nubank. Após essa primeira etapa, provavelmente será feita uma consulta no seu CPF, se ele está tudo ok, se não tem restrições. Enfim, não tendo restrições, muito provavelmente você receberá um convite para entrar na Nubank e conseguir preencher o resto dos dados para solicitar o seu cartão Nubank. Esse é o caminho. Caso você receba um convite de alguém também, é mais simples. Você clica no link do convite e já vai provavelmente abrir essa página com o link do convite aqui em cima. Ou se você quer vir diretamente pelo cartão Nubank, é desta forma que você consegue. Você também pode pedir o seu cartão Nubank através do aplicativo, do app, através do Windows Phone, Apple IOS, Apple Watch, enfim, Android. Lembrando que a análise de crédito do cartão Nubank é bastante criteriosa e envolve consulta nos órgãos de proteção ao crédito histórico no Banco Central. E outras variáveis que também demonstram a saúde financeira da pessoa que está se candidatando para pedir e fazer o seu cartão Nubank. Mas esse é o caminho. É um cartão livre de taxas. Vale muito a pena ter. Ok, pessoal? Se você quiser entrar diretamente nesta página aqui, você pode entrar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Tem o link para entrar aqui direto no Nubank. Ou aqui em cima tem o link também onde você pode acessar diretamente o nosso site onde fala sobre o cartão Nubank. Ok? Por hoje é isso. Se gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até mais!